Música Sede Santos, assim como eu sou santo, assim diz o Senhor. Vamos para mais uma história de um santo do dia. Hoje, dia 4 de dezembro, dia de São João da Maceno. São João da Maceno, santo padre e doutor da igreja. Um grande, grande, grande homem que realmente mudou a história do cristianismo. Ajudou a mudar, junto com tantos outros, tantos outros santos que nós já conhecemos e ainda vamos conhecer. Não é verdade? Muito bem, João nasceu no ano de 675 na cidade de Damasco, por isso que é chamado João da Maceno, São João da Maceno. O pai de João era muito amigo do califa, dos sarracenos, e assim gozava de bastante liberdade religiosa para professar a sua fé no cristianismo. Ele não tinha muito problema em relação a isso, não era proibido pelos sarracenos, que na verdade eram muçulmanos. Mas João foi crescendo também em inteligência, em sabedoria, gozando de muitos privilégios financeiros e políticos que o seu pai também possuía. E o califa também gostou muito dele, ao ponto de nomeá-lo prefeito de Damasco. Olha só, esse cargo, na língua dos sarracenos, se chamava Mansur. Ele é a Mansur de Damasco. Mas João foi crescendo também em espiritualidade, em religiosidade, e percebeu que todos aqueles bens, todos aqueles privilégios da vida mundana, não batiam com as convicções religiosas que ele tinha. E num determinado momento, num impulso para a santidade, ele vendeu todos os bens, distribuiu o dinheiro aos pobres e foi morar num mosteiro em São Sabás, próximo a Jerusalém. Levou uma vida simples, humilde, empenhado na caridade e também na pobreza. Mas ele começou a se desenvolver muito intelectualmente, estudando muito e meditando muito a respeito dos ensinamentos de Jesus. Escreveu muitas obras e era muito devoto de Nossa Senhora. Em uma certa ocasião, de tantos escritos que ele fazia, escritos valiosos, que realmente transformavam o pensamento e a fé das pessoas, hereges o capturaram e machucaram a sua mão direita para que ele nunca mais escrevesse. Milagrosamente, por intercessão de Nossa Senhora, a mão dele ficou curada. E ele escreveu muitos tratados, inclusive, a igreja se baseou principalmente nos tratados de João Damasceno, para que futuramente fosse defendido a causa do dogma da Imaculada Conceição, por exemplo, da maternidade divina de Nossa Senhora e tantas outras coisas que se publicou depois, principalmente em relação à Nossa Senhora ao longo da história da igreja. Assim, João Damasceno morreu em 749, já tendo uma grande fama de santidade e sendo declarado santo logo em seguida. Mas ele foi declarado doutor da igreja somente em 1890, pelo Papa Leão XIII. E assim, muitos dos seus tratados escritos ainda são estudados e ainda são utilizados para se ter uma noção maior de filosofia, de teologia e de tantos outros assuntos de dentro da igreja. São João Damasceno é, assim, um daqueles grandes homens que passaram pelo mundo e deixaram o seu legado, porque se deixaram ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Sede santos como eu sou santo, assim diz o Senhor. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no nosso canal e também ative o sininho para você receber muitos outros vídeos produzidos aqui pelo nosso canal no YouTube da Desteu FM. E também encaminhe esse vídeo para outras pessoas, através das mídias sociais, para que o nosso trabalho também possa ser conhecido por mais e mais pessoas. Até amanhã com mais um Santo do Dia! Santo do Dia, uma produção Desterro FM